Eu escutei hoje o álbum do Kevin, chorei igual um retardado, e eu fiquei pensando, eu falei, mano, será que esse álbum dele vai tá batendo tanto pelo fato dele ter morrido, tá ligado? Então tipo assim, caralho, se esse cara tivesse vivo, será que essa letra dele, porque essa letra dele é muito pica, mano! Eu acho que quando você morre, você atinge um bagulho tão sinistro que você vê que tem pessoas que, né, teoricamente, faz uma morte fake, né, que nem dizia do Michael Jackson, que nem do Tupac, por quê? Querendo ou não, quando você morre é isso, as pessoas te ouvem de outra forma, não, às vezes você pode cantar que não é uma bosta, você morreu, a pessoa já escuta, fala, nossa, olha a delicadeza, né, ele canta com, né, uma falta de experiência, sabe, já entende? Então tipo, vamos ter, nossa, ele tem uma falta de experiência, ele não escolhe as palavras bem, nossa, olha como que ele é, a desgeneasidade dele, ele é um não gênio, verdade, tipo, eu escutei uma música do, mano, escuta, MC Kevin, Um Milhão de Sonhos, mas é que, não falando do Kevin já, mas do Kevin pra mim, não, a letra, Um Milhão de Sonhos, mano, a primeira música, na hora que eu escutei, já derramei em choro, tipo, caralho, mano, A música dele quer ficar, por quê? E do Kevin, tudo que você pega e agora, é tipo isso, por isso que eu já nem tô vendo e ouvindo, porque tudo que você escuta, você fala, caralho, é bagulho, parece que, né, é tipo, maluco, barão. E é aquela parada, você perguntou pra gente, né, antes de começar, pô, vocês eram próximos, você vê, o Kevin era um cara tão foda, a gente não era tão próximo, mano, mas você viu o baque que é, viado. Mas a gente não era tão próximo, mas toda vez que a gente trombava com ele. Eu era zero próximo dele, a gente, o nosso contato era, tipo, Instagram, e a última vez que eu tinha falado com ele é dois anos atrás, tá ligado? De, tipo, era mais até coisa de eu mandar mensagem, só que, pô, é o Kevin, né, irmão? E quando eu mandava mensagem, é quando tinha as polêmicas, e acho que todo mundo xingava ele, eu pegava e falava, fica suave, caralho, os bagulho ele nem via, tá ligado? Mas os caras, tipo, o Predella, se eu não me engano, acho que até o Spee, é que o Predella e o Nog, acho que era bem próximo dele, tava trombando ele nos últimos dias. O Nog ficou malzão também, né, mano? A gente tava pra gravar uma música com ele, porque tem uma música que eu fiz que eu cito ele, e tinha feito tudo ainda, né, em vida. E aí, foi lá no estúdio do Raitan, com o Al, que também, mano, é... O Al é zica, hein? O Al é zica demais, e é parceirão dele, né, tá até malzão com tudo que aconteceu. Você é louco. E aí o Al tá de prova, até falei... Tem beat do Al, né? Eu falei, uau, mano, vamos chamar o Kevin pra essa música, pá, ele, mano, já era, pá, não sei o que. Ou seja, até aliás, eu já tava... Uma semana antes, já aconteceu o que aconteceu. Nós já tava citando o cara, falando, vamos fazer a música com ele, vamos pá, não sei o que, tá ligado? E a música que eu falo, ah, liga pro... Como é que eu falo? Liga pro Kevin, liga pro Gabigol, liga pro Kevin, liga pro Luanzinho, Luan de Oliveira. E aí, enfim, né, velho? Então, e a parada comigo, assim, principalmente, ele era um cara que sempre te colocava muito pro alto, mano. E ele era mais novo que eu, tá ligado? Sim. E eu trombei ele pra fazer minha playlist, e ele... Que, caralho, você é o igão, viado, você é o igão, viado, eu estou errado, viado, esquece. Ele te dá uma moral tão gigante, você fala assim, caralho, viado. Que autoestima boa, mano. E ele sempre dá essa parada. Aí o mano vem aqui, tá ligado? E depois acontece o que aconteceu, você fica meio... Caralho, como assim, mano? Demora pra cair a ficha, né? Demora, demora e... Pai, onde corta o coração é ver a mãe do cara, tá ligado? É. Porque imagina a minha no lugar. Aí eu fico, mano, é esse bagulho que eu fico mal. Então eu entendi a brisa. Todo mundo que já seguia ele, sabia da proximidade dele com a mãe dele ali, né? Via... O cara era a base familiar, tá ligado? Então, o rolê dele era o mesmo que, meu, de estourar e ir morar com os pais, sabe? De pegar a goma da hora pros pais... Mas era o que ele tava fazendo. E o lance, que eu fico puto, que a mídia agora tá falando pra caralho. Você ligar a TV na Record aí, é o que dá. Só que me irrita, porque a gente já sabe o posicionamento dos mano, entendeu? A gente já sabe qual que é a visão que eles têm. Só tá falando o que tá falando, por conta que dá o Ibope que dá. Que é o Kevin, que é um fenômeno, tá ligado? Que foi um fenômeno. Mas todo mundo tá ligado das ideias do mano e o porquê ele tá fazendo isso. Ele só vai sugar até a última gota de audiência. Acabou? Descarta. Igual faz com os outros casos. Só tá esperando a próxima notícia. O Nalata falou uma parada aqui, ah, não sei o que a gente traiu, aí todo mundo falou que eu e o Igão passamos o pano. Confrontamos o que o Nalata falou, que se o Kevin tivesse traindo, é vacilo. Mano, só que eu e o Igão não vamos... O Nalata falou isso. Nalata! E aí, tipo, mano, nós não tá aqui pra falar, mano, o cara morreu, velho. Nós não vai ficar aqui, ah, se ele tava traindo... Não, mano. Não é outras ideias, é isso, mano. É que as pessoas tão nesse ponto de querer falar de tudo, né, irmão? Respeita. É, queria apontar. Não, ele tava traindo, ele morreu por causa disso, sei o que. Não, você não faz nada de errado, velho. Você é o perfeitão, tá ligado? Deixa o cara, mano. E era o Kevin, mano. O Nalata deu a opinião dele e é isso. É a sua opinião, irmão, é? Tá bom, mano. Não, as pessoas acham que não. Ele, tá ligado? Tava na igreja, sabe? Tipo, era o Kevin, irmão, tá ligado? É, caralho, nós não tá aqui pra falar... Pra julgar, velho. É, pra julgar. Não, ele fez isso porque ele tava errando, mano. Não cabe a mim julgar. Não cabe a mim falar isso, mano. Respeita. Se eu julgar, vai mudar o final? Exato. Não vai, irmão. Mas o que as pessoas querem, a própria mina... Eu só vou machucar a mãe do cara, a viúva do cara, a filhinha do cara e os amigos, então... Ontem de noite eu vi a entrevista dela com o Cabrini, mano, eu fiquei, caralho, mano. Teve uma hora que eu chorei, eu falei, mano, essa mulher tá sofrendo pra caralho, mano. Ainda vai ter que gente falando, ele tava traindo, não sei o que. Ela falou, eu sei, mano. E ela aceitou numa boa, velho. Ela falou, eu sei, mano, mas o começo eu não queria isso. Depois eu vou ver isso, mano. Mas sabe, na minha opinião, né, óbvio. Eu acho que ela aceitou o bagulho porque ela conhece o cara, mano. É tipo isso, tá ligado? Ele não tava fazendo nada do que, tipo, ninguém falando, nossa, meu Deus, velho. Ele tava ajudando um cego na hora e foi atropelado. Não, mano, tava fazendo uma coisa que, velho, é a vida, mano. Ela foi um amigo dele, os bagulhos dele lá. Revoada, tá ligado? O bagulho, infelizmente, mano, as pessoas gostam de querer pegar e... Ficar triturando isso. Eu acho que, assim, tem coisas que é, mano, é parte da polícia mesmo, né, investigação. É isso, mano. Cada um com par... Nós, velho, infelizmente, vai ficar só com a dor mesmo, tá ligado? Da perda com esse...